Boa tarde, deixa eu entrar, vou entrar um pouquinho ao vivo aqui no Instagram também, que às vezes o pessoal não vê, né, como a gente tá num horário diferente, excepcional, então eu vou entrar aqui nos dois, Instagram e no YouTube. Deixa eu escrever aqui que essa live é do YouTube. Covid e queda capilar. YouTube. Eu só vou ficar um pouco aqui no Instagram. Vou começar um pouquinho aqui pelo Instagram e depois eu encerro aqui e vocês vêm pro YouTube, que o YouTube é mais legal, que aqui a gente fala mais, fala mais tempo. E vamos lá. Gente, quem que tá aqui comigo? Bom, na live de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a relação Covid e queda capilar. Porque a gente sabe, né, a gente tem visto, quem trabalha na área com certeza notou, né, que desde o início da pandemia é muito crescente essa queixa dos pacientes que a gente recebe, é muito frequente você encontrar relatos de pessoas próximas, né, você, ah, eu tive Covid, nossa, meu cabelo tá caindo muito. É, receber pacientes que falam, nossa, do nada meu cabelo começou a cair demais, demais, demais. E aí, numa boa anamnese, você deve perguntar, né, em tempos de pandemia, uma das coisas que você pergunta, que o profissional tem que perguntar é, você teve Covid nos últimos meses? Ah, eu tive Covid um mês atrás, eu tive Covid três meses atrás. É motivo pra ter queda capilar, é motivo pra fazer fluviotelógeno, alopecia areata, tem caso até de fluvionágeno, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. O que que tem na literatura, o que que a literatura científica tá mostrando, os dados que a gente tem hoje, né, mais científicos, publicados, por mais que ainda esteja engatinhando muito, porque é um profissional que está trabalhando com tricologia em pleno 2020, 2021, até 2022, até quando isso se estender, tem que estar por dentro do que tá acontecendo, qual é a relação de Covid e queda de cabelo. Tem que saber, porque é isso que a gente tá tratando, é o que tá no momento, então é a pandemia que tá tomando conta da vida de todo mundo, e também não só diretamente relacionado a uma queda capilar, relacionado ao Covid, mas também ao impacto psicológico que a pandemia pode trazer pra esse paciente. E isso também é acentuar uma queda capilar. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Vamos lá, deixa eu abrir aqui os slides. Então quem está no Instagram não está vendo slides, mas vocês têm que vir pro YouTube. Gente, eu deixei ali no meu story, o Arrasta Pra Cima, venham pra cá. Então vamos lá. Covid-19 em quedas capilares. Qual a relação? Primeiro aqui, vamos começar pelo efluvio telógeno. O efluvio telógeno, ele é o tipo de queda mais comum, né? Então, semana passada, a live dessa semana, foi dessa semana que eu tô adiantada. A live dessa semana foi sobre o efluvio telógeno, o impacto dele, como tratar, como ele acontece, todas as características. Então foi uma hora e vinte de live falando sobre o efluvio telógeno. E o efluvio telógeno é o principal tipo de queda que está relacionado à infecção por Covid. Então, relembrando o que é o efluvio telógeno, é aquela queda super acentuada, em que o paciente pode perder até 30%, 40%, até 50% dos fios. E ele acontece mais ou menos, falando aqui de Covid, ele pode acontecer um mês depois da infecção, dois meses, três meses depois da infecção. O mais comum é que fique ali dois a três meses após a infecção. Então, dois a três... O paciente... Vou colocar o meu caso, tá? Peguei Covid em novembro de 2020. Então, em dezembro, em janeiro, fevereiro, você pode começar já a notar uma queda muito acentuada de que de um dia pro outro você fala, meu Deus, meu cabelo tá caindo mais que o normal. Tá caindo mais que o normal. O que que é isso? O que que tá acontecendo? Então, por isso, esse é o efluvio telógeno. E essa queda, ela é difusa, ela é por todo o couro cabeludo, mas ela pode causar rarefação nas têmporas, quando muito acentuada. E aí, ela é considerada uma teloptose então tardia, que começa ali um a três meses após a infecção, tem uma duração, como a duração de qualquer outro efluvio telógeno, de três a seis meses. Gente, eu vou fechar aqui no Instagram, porque eu tô vendo que tá travando um pouco, tá? Então, vocês vêm pro YouTube. Tchau! Deixa eu fechar. Pronto. Senão, também me desconcerta muito a tela. Então, ela tem a duração, como qualquer outro efluvio telógeno, de três a seis meses. E depois disso, ela simplesmente acaba. Porque lembram, quem assistiu na live passada, em que eu falei sobre o efluvio telógeno, o efluvio telógeno, ele tem essa duração, e desde que o fator causal, né, aquele gatilho que causou o efluvio telógeno, se ele esteve já no passado, ele não está mais presente, essa queda acaba. E é o caso do COVID. Então, o COVID, você pega, ele fica ali com você aquelas duas semanas, e depois ele sai do seu corpo, a infecção acaba, né? Ele pode trazer prejuízos depois? Pode, mas a infecção, o fator causal, que é o vírus, né, essa carga viral, ela já passou. Então, o COVID ficou no passado. Por isso, o efluvio telógeno decorrente do COVID é autolimitado. Ele acaba sozinho, porque o fator causal também já acabou. Então, é uma queda que vai seguir ali o curso dela de três a seis meses, e ela acaba. No entanto, na prática, a gente tem visto quedas decorrentes do COVID que estão se prolongando por mais de seis meses. daí, ainda é muito cedo, a gente tá engatinhando, a gente não consegue fazer essa relação de realmente essa queda prolongada por mais de seis meses está relacionada intimamente ao COVID, é o efluvio telógeno do COVID, ou já é um outro efluvio telógeno que esse paciente tá emendando. E a gente vai falar um pouco sobre isso no final, sobre os aspectos psicológicos. Então, é isso que a gente não sabe. Então, aqui eu tô colocando, coloquei dois fragmentos, né, de títulos, de artigos, né, a correspondência ali, que é tipo uma carta ao editor que um pesquisador, um médico, escreve e publica, né, porque pra mostrar pra vocês que a literatura... Ah, os dois são cartas, né, são correspondências. Porque pra mostrar pra vocês que a gente ainda tá engatinhando na literatura, né, no que tem publicado. Então, tudo que tá publicado sobre COVID e queda de cabelo ainda é muito novo, porque o COVID é muito novo, né. Então, é muito difícil você fazer uma revisão sistemática de qualidade, né, uma meta-análise, fazer estudos clínicos, é muito complicado. Então, a maioria dos estudos, vocês vão ver que são estudos observacionais, são séries de casos, relatos de casos, são correspondências de autores, né, de médicos, de pesquisadores, são hipóteses médicas, né, baseadas em algumas teorias, em algumas observações. Então, a gente vai ver que a literatura ainda é crua, mas vamos ver o que tem publicado e eu quero que a gente também compartilhe experiências. Então, profissionais que estão assistindo, pacientes, quem passou por isso, pode também ir me contando, tá? Então, vamos lá. No efluvio telógeno do COVID, o que a gente tem observado? Que muita gente fala é dependente de sintomas, né, quanto mais grave o COVID, mais grave será o seu efluvio telógeno, ou por ter sintomas graves é que você tem mais chance de ter um efluvio telógeno. Na teoria, é até isso que está publicado, porém, na prática e por experiência pessoal e familiar, não é o que eu vi, não é o que eu vejo. Falando de mim, eu tive sintomas leves, não precisei de internação, saturação boa, não senti falta de ar, não tive febre, senti assim, foi pra mim um resfriado, tá? Um pouco mais pesadinho, mas sintomas de resfriado. E eu tive um efluvio telógeno bem significativo. Minha mãe teve sintomas também de resfriado, não fez febre, saturação perfeita, sem internação, e o efluvio telógeno dela foi um pouco mais tardio que o meu e também está se prolongando já há mais tempo que o meu. O meu começou um mês depois e durou três meses, o da minha mãe começou uns dois meses depois e já passou de três meses. E o dela está uma queda muito acentuada, mais que a minha, ela tem muito cabelo e eu vi ela, né, nesse dia das mães e vi que o cabelo dela está com rarefação, está mais ralo, o cabelo do está mais aparente do que é normalmente. Então, o que eu vejo é que não. O efluvio telógeno pós-covid, ele não é dependente de sintomas. Provavelmente, a incidência é muito maior de efluvio telógeno em quem tem sintomas mais graves, né, quem desenvolve a forma mais grave da doença, mas não que quem tenha sintomas leves está isento de covid, está isento de efluvio telógeno. Até eu fiz há um tempo atrás enquetes no Instagram perguntando, né, pra minha audiência e o pessoal respondendo que teve covid sem ter sintoma nenhum, né, assintomático. Particularmente, né, pessoalmente aqui, o André teve covid assintomático, o meu irmão, e eles não relataram o efluvio telógeno, mas o homem é mais difícil de perceber, né, a queixa, ela vem mais das mulheres. Então, é um pouco difícil fazer essa associação. E por que que o covid faz um efluvio telógeno? Porque quando o vírus infecta o nosso organismo e a gente sabe que o covid, ele é um vírus que ataca o nosso organismo inteiro, né, ele vai pra praticamente todos os órgãos, tanto que os sintomas são muito variados, né, desde sintomas intestinais, hepáticos, enfim, tudo, ou o próprio cabelo, sintomas neurológicos, sintomas pulmonares, de coração. Então, ele realmente afeta muita coisa. E numa dessa, o que a gente vê é que no folículo piloso, ele desenvolve uma cascata inflamatória, né, então ocorre uma liberação de citocinas inflamatórias muito grande, uma descarga muito grande dessas citocinas que fazem uma inflamação perifolicular, parecida com a inflamação causada pelo estresse. O estresse também faz essa inflamação perifolicular pela liberação de citocinas inflamatórias. Mas no covid é uma reação hiperinflamatória. Então, quando existe uma hiperinflamação, a chance de você causar uma teloptose ali do folículo é muito grande. Então, é isso que acontece. Lembrando que não se tem nada muito bem estabelecido, esclarecido, mas é isso que a gente vê acontecer. Também tem a questão que se fala da formação de microtrombos, que o covid também, né, tem esse potencial de causar trombose, de prejudicar a circulação através da formação de trombos, né. E com isso, por formarem microtrombos, né, em capilares, em veias menores, também prejudica o aporte de sangue, né, o aporte nutritivo, de oxigênio pro folículo e que isso também pode ser um motivo pro efluvio telógeno, tá? E aí, saindo um pouco do efluvio telógeno decorrente do covid, mas entrando na parte do efluvio telógeno decorrente de medicamentos usados no tratamento de covid, que isso também pode acontecer, aqui existem, tem um artigo publicado com as drogas que podem causar efluvio telógeno, né, como efeitos colateriais dessas drogas causar efluvio telógeno e que são drogas usadas no tratamento. Então, aqui tá a azitromicina muito usada. Gente, lembrando que efeitos colateriais de medicamentos, reações adversas de medicamentos, não quer dizer que porque está na bula, todo mundo vai ter, mas existe a chance, pode ocorrer, pode acontecer. Então, tá a azitromicina, anitazoxanida, que é o anita também, que virou febre, infelizmente, a própria cloroquina e hidroxicloroquina, e ali eu falo que efluvio telógeno decorrente dela é o menor dos seus problemas, né, a coxicina, a ribavirina, que aí são medicamentos que já não estão usados no Brasil, né, e também outros supressores imunológicos. Então, também tem essa questão de que o medicamento que você usa no seu tratamento, que é prescrito pra você, e aqui nem vamos entrar na discussão de se esses medicamentos deveriam estar sendo prescritos ou não, mas que esses medicamentos também podem ser motivo de efluvio telógeno. Então, é difícil associar, né, se você tomou esse medicamento e teve efluvio telógeno, de onde veio esse efluvio? se veio do próprio medicamento ou da própria infecção pelo COVID. Como eu não tomei nenhum desses medicamentos, o meu efluvio telógeno veio do COVID mesmo. Aí, aqui, é um relato de caso de efluvio anágeno. Pra quem não sabe, o efluvio anágeno é um efluvio terrível, que enquanto o efluvio telógeno pode ali tirar até 50% do seu volume de cabelo, o efluvio anágeno tira 90%. Porque o efluvio telógeno são os fios telógenos que caem. Normalmente, a gente tem 15% e quando ocorre esse efluvio nessa condição, ele vai até 50%. Não passa disso. Agora, no nosso couro cabeludo, a gente tem fios, a gente tem 90% dos nossos fios estão na fase de crescimento, estão na fase anágena. E quando ocorre um efluvio anágeno, são esses fios que caem, todos eles, 90%. O efluvio anágeno é o efluvio que ocorre nos pacientes em tratamento com quimioterapia, que estão fazendo quimioterapia. Então, alguns medicamentos usados na quimio causam esse efluvio anágeno. Então, só pra vocês terem ideia de como é o efluvio anágeno. se as pessoas sem tratamento resolvem raspar o cabelo porque perdem praticamente todo ele, é isso que ocorre. E até agora eu achei na literatura só um relato de caso, lembrando que o relato de caso é um caso diferente, um caso incomum que aconteceu e alguém publicou isso, tá? Pra que o meio científico fique ciente de que isso pode acontecer. E aí, teve esse caso de uma mulher, agora eu não me lembro o país, mas eu acho que era lá no oriente, que uma mulher admitida com febre, tosse, dor de cabeça, sem olfato, sem paladar, positivo pra covid, né, dispneia e saturação de O2 em 88%. Aí essa mulher ela foi internada e ela foi tratada com azitromicina e provavelmente outros medicamentos. E aí, depois de alguns dias de internamento, essa mulher desenvolveu um racho cutâneo, coceira, queimação, perda repentina e excessiva de cabelo. Então, ela teve uma reação cutânea e também teve essa perda excessiva e repentina de cabelo que foi diagnosticada por dermatologistas como um efluvionágeno. E aí, o que eles discutem nesse relato, discutem não, eles pontuam isso, é que essa mulher, ela teve um efluvionágeno por conta do covid ou por conta da azitromicina, né, da medicação. Porque racho cutâneo, né, essas manifestações cutâneas, elas são relativamente comuns com o uso de antibióticos, né, pessoas que têm reação. Então, ficaram nessa dúvida. Porém, a paciente relatou que já tinha feito uso em outros momentos da vida de azitromicina e não tinha tido essa reação, muito menos essa perda repentina de cabelo. Então, por isso, eles concluíram que o efluvionágeno veio por conta do covid. E isso aconteceu durante a infecção. Então, não foi uma queda tardia como é no efluviotelógeno. Então, o efluviotelógeno, gente, é um, quatro meses, três meses depois da infecção. O efluvionágeno foi durante a hospitalização dela. Então, foi ali na hora, durante a infecção. Gravíssimo, gravíssimo. Mas, lembrando que o efluvionágeno, assim como o telógeno, é uma alopecia não cicatricial. Então, esse fio que caiu, ele cresce novamente. O cabelo volta a crescer, volta ao que era antes. Mas, é terrível porque o paciente fica realmente sem cabelo algum. Sobram ali 5, 10% dos fios. Uma outra condição que o COVID causa, um outro tipo de queda capilar também associada a ele, é a alopecia areata. A alopecia areata, lembrando, é um tipo de queda autoimune, normalmente autoimune, a gente não sabe do COVID, o que está acontecendo para o COVID causar ela, mas é uma queda de cunho autoimune que não se sabe, não se conhece exatamente as causas de uma alopecia areata, mas ela está envolvida nessa resposta imunológica. E que existem gatilhos que podem desencadear a areata. Gatilho é diferente de causa, tá? Um gatilho que pode vir a desencadear a areata é o próprio estresse. Então, um estresse muito grande, um trauma que o paciente passou, uma frustração, um luto, enfim, uma depressão, isso pode ser motivo para desencadear. Por algum motivo, o seu corpo ataca o próprio folículo piloso e desencadeia uma alopecia areata. A alopecia areata é aquela alopecia em placas que formam buracos, né? Como se fossem buracos, mas eu digo de um buraco pelo formato, mas não é um buraco, literalmente. Só fica ali essa região circular e totalmente depilada, né? Então, podem ser uma ou mais placas. Essa areata tem placas, tem outros tipos também, areata total que cai todos os fios do cabelo, areata universal que cai todos os fios do cabelo e do corpo, areata difusa e incógnita, incógnita que fica só na cabeça e é uma alopecia mais difusa. E na alopecia areata do COVID, aqui também é um relato de caso, tá? De um paciente, né? Que estava internado com COVID e ele teve o início da alopecia areata dele foi precoce, não foi tardio. Mas ele pontua, né? Que o início da areata decorrente do COVID ele pode ser logo após a infecção ou meses depois, um a três meses entra como igual ao efluvio telógeno, né? E que a alopecia areata ela tenha cometido pacientes com COVID mas pacientes que nunca tinham tido nenhum episódio de alopecia areata antes na vida, né? E que também não tenham nenhum histórico de doença autoimune. e isso eu vi na minha prática clínica. Recentemente eu atendi um paciente homem, jovem, super saudável com alopecia areata em placa, uma única placa no couro cabeludo aqui no vértice, aqui no topo da cabeça e uma outra placa na barba. Esse paciente nunca tinha tido nenhum histórico de crise, né? De alopecia areata, nunca tinha tido antes, porque a alopecia areata é uma condição, uma doença que ela vem em crises, né? E quem tem essa predisposição pode ter a primeira crise na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta ou idoso. Ela não tem uma hora para aparecer, ela aparece quando ela quer. Mas, e é comum isso, né? Às vezes o paciente vem com areata e o profissional tem que perguntar, é a primeira vez que você está tendo essa característica, essa condição? porque geralmente o paciente ou já teve ou pode ser que ele venha a ter mais vezes. Então, ela vem com crise. Mas, relacionado ao COVID, são pacientes que nunca tiveram alopecia areata e que não tem nenhum histórico de doença autoimune. E aí você se pergunta, mas da onde que vem? E aí a gente não sabe se esse paciente já era um paciente predisposto para alopecia areata, mas ele nunca tinha desenvolvido porque nunca teve um gatilho e aí o COVID veio como um gatilho, ou se esse paciente realmente não tem predisposição nenhuma, nunca mais vai ter, nunca mais vai acontecer uma crise e ela foi única, exclusiva, pontualmente por conta do COVID. Então, a gente não sabe, só o tempo realmente dirá, se esses pacientes vão desenvolver mais crises, se não vão, realmente não sabemos. Agora a gente entra na parte mais complexa dessa discussão de COVID e alopecia androgenética, que é a relação de COVID e caída de cabelo, que é o COVID com a alopecia androgenética. E aqui não é a questão de se o COVID causa alopecia androgenética, causa calvície. Não é esse o ponto. O ponto que se discute da relação de COVID e alopecia androgenética é a questão do COVID, da alopecia androgenética agravar a infecção por COVID. Então, pacientes que têm alopecia androgenética podem desenvolver um quadro mais grave, uma infecção mais grave, a forma mais grave do COVID por conta da alopecia androgenética. É isso que tem se discutido bastante no meio científico, né? E por que que chegaram nessa discussão? O que que tá se vendo? O que que a gente sabe até hoje? O que que tá sendo pontuado pra gerar essa hipótese, pra tentar estabelecer essa relação? Então, vamos lá. O que que a gente viu, né? O que que os estudos estão mostrando? Que 58% dos pacientes que estão internados com sintomas mais graves por COVID são homens contra 42% que são mulheres. Então, de todos os pacientes internados por todos do mundo, não, né, gente? Do que foi feito pra amostra. De todos os pacientes internados com sintomas graves, 58% são homens e 42% são mulheres. Então, tá, começa por aí. Homem tem mais predisposição até a forma mais grave da doença? Por quê? E aí, existe também um outro estudo que ele aponta que os hormônios sexuais, eles influenciam no sistema imune, que o estrógeno presente mais na mulher está mais relacionado a um fortalecimento do sistema imunológico enquanto que a testosterona está mais ligada a uma supressão do sistema imunológico, a enfraquecimento do sistema imune. E aí, por isso, foram fazendo estudos observacionais, foram notando o comportamento entre os pacientes internados, os pacientes que desenvolveram a forma grave. E aí, um estudo observacional pontuou que 71% dos pacientes internados com pneumonia bilateral tinham alopecia androgenética. É muita gente, né? Mas, e aí, é aleatório, né? Peguei uma população qualquer, analisei, tenho que pegar uma população muito maior. Então, lembrando que são estudos observacionais, são estudos iniciais, tá? A gente não está estabelecendo relação, causa e efeito aqui. A gente está pontuando o que está sendo observado na população. E aí, começaram as hipóteses e começaram a estudar. O que que está relacionado à alopecia androgenética? está sem som para mim. Aqui está normal. Está sem som para mais alguém, gente? Para mim, aqui, o microfone está tudo ligado, está tudo certo, não tem nenhum sinal de que está errado. Se tiver, mudo para mais alguém, me dê um alô aí, tá? Fran, se não, você tenta atualizar a página, entrar de novo. Bom, e aí, eles começaram a ver o que que podia ser, né, que estava ligado, que estava causando essa questão de alopecia androgenética e ligada ao agravamento do COVID. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu checar com o meu suporte, se está sem som. Mas ninguém falou mais nada, então, eu acho que não. E aí, o que que eles foram observar? Que existem dois meios principais que relacionam os andrógenos e o risco de agravamento da infecção por COVID. Esses dois meios principais, eles envolvem duas enzimas. A TMPRSS2, nome grego, né? E... Aqui, meu suporte me respondeu que tem som. A TMPRSS2 e a ECA2. E a ECA2 é mais conhecidinha, né? Então, vamos desvendar cada uma. A TMPRSS2, ela é uma serina protease transmembranar. Então, ela é uma enzima de membrana que fica ali na superfície da célula. Ah, obrigada, Carla, tá normal, né? Então, beleza. É uma proteína que fica na membrana da célula. E essa proteína, essa enzima, a enzima é uma proteína, ela tá presente no pulmão, na próstata, no intestino, no pâncreas. Então, ela tá em alguns órgãos diferentes. E essa proteína, essa enzima, essa enzima, ela está envolvida na entrada e propagação do vírus pra dentro das células hospedeiras. Então, ali, a entrada da célula, na porta da célula, está essa proteína, está essa enzima, que é a TMPRSS2. Ela que tá ali na porta, regulando se o vírus entra ou se o vírus não entra. E ela permite a entrada. Então, ela é bacana com o vírus, ela permite a entrada do vírus dentro das células hospedeiras. E ela tá em quais células? do pulmão, da próstata, do intestino. Então, ela tá ligada a isso. Qual que é a grande chave? Que a expressão dessa enzima está relacionada, é controlada pelos receptores andrógenos. Então, os receptores de andrógenos é que ativam a expressão da enzima TMPRSS2. Então, está ligado o quê? Que pacientes que têm uma sensibilidade maior nos receptores de andrógenos, então, expressam mais essa enzima e ela facilita a entrada do vírus na célula hospedeira. Deu pra entender, gente? É um pouco confuso, é um quê de bioquímica aqui. A outra enzima é a ECA2, que é a enzima conversória de angiotensina 2, né? Tem a ECA e tem a ECA2. E essa enzima tá ali relacionada no eixo que regula a pressão arterial e tal. E ela também é uma enzima de membrana, também presente no pulmão, no intestino. E o quê que acontece? A mesma coisa da TMPRSS2. Ela também permite a entrada do vírus no interior dessas células. E a ligação que ocorre ali é entre essa enzima e a proteína Spike do coronavírus. Então, elas se ligam, forma ali, né, chave fechadura e aí essa enzima permite a entrada do vírus no interior da célula e que ali dentro ele faz o que ele quiser. Ele se prolifera, ele se propaga e ele desenvolve a infecção. E a mesma coisa, a expressão da ECA2 também é mediada por receptores andrógenos. E aí, por isso que está se estabelecendo que através dessas duas enzimas é que está ligado o fato de a alopecia androgenética poder agravar uma infecção por COVID. Porém, gente, os estudos eles ainda são muito limitados. Eles são limitados como são estudos em vidro que são feitos ou então falta grupo controle, o tamanho da amostra, a quantidade de pacientes no estudo observacional é muito pequeno, também tem a questão de faltar diagnóstico realmente de alopecia androgenética, se existe interferência de outros, se existem vieses no estudo, interferência de medicamento, enfim, então, são estudos ilimitados, mas que essa observação que foi feita ela é plausível, então a gente tem que continuar os estudos, tem que continuar querendo entender melhor isso, tá? Então aqui tem uma figurinha que mostra essa parte da entrada da relação da ECA2 e da TMPRSS2 permitindo a entrada do vírus no interior das células hospedeiras. E aí os pesquisadores eles colocaram um termo chamado de Gabrin sign, o sinal de Gabrin, o porquê? Em homenagem ao doutor Frankin Gabrin, que foi o primeiro médico norte-americano que faleceu decorrente da infecção, da complicação pela infecção de covid e esse médico ele tinha alopecia androgenética e por muitos anos ele lutou contra um câncer nos testículos. então é um marcador assim dizendo. Então eles definiram que Gabrin sign é um sinal para identificar é o nome que eles deram para identificar os pacientes que tem alopecia androgenética avançada e que por isso podem vir a ter um alto risco de desenvolver sintomas severos decorrentes da infecção por covid. Então tem esse marcador que se vocês lerem em alguns estudos né? Ah, esse Gabrin sign presente, positivo é isso que quer dizer. Então quando tem esse sinal de Gabrin o Gabrin sign quer dizer que são pacientes com alopecia androgenética avançada e por isso tem potencial de desenvolverem uma forma mais grave de covid. aí tem um outro estudo que esse estudo foi assim o mais completinho eu achei que são pesquisadores médicos de vários países Espanha, Estados Unidos Canadá, Brasil Austrália que eles fizeram um estudo prospectivo com 65 homens com covid positivo e hospitalizados. O que é o estudo prospectivo? Tá lá na live 2 tá? Mas o estudo prospectivo ele vai acompanhando a população daquele momento em diante o que acontece no futuro dela, né? E aí eles foram acompanhando mas eles quiseram fazer um sequenciamento genético e o que eles fizeram? Pegaram esses 65 homens e fizeram um sequenciamento genético pra ver ali a sequência do DNA que cada um tinha, né? Sequência de nucleotídeos que compõem os genes e eles viram que nos receptores andrógenos desses homens alguns tinham uma sequência de nucleotídeo muito repetida repetida com muita frequência que essa sequência é a CAG que é citosina adenina e guanina, né? Então essa sequência citosina adenina e guanina ela tava muito presente em alguns homens tanto que eles fizeram um marcador, né? Então eles dividiram os homens esses 65 homens em dois grupos os que tinham essa frequência de essa sequência repetida mais que 22 vezes e os que tinham menos que 22 vezes, né? Então ficou CAG maior que 22 e CAG menor que 22 certo? Então beleza aí eles foram observando a progressão, né? A evolução desses homens durante a infecção e o que que eles viram? Que 31 homens 48% deles, né? Tinha essa sequência CAG menor que 22 e eles tiveram uma média de 25 dias de hospitalização e desses 31 14 45% foram admitidos na UTI então recapitulando 31, né? Vamos falar em porcentagem que acho que fica mais fácil 48% desses homens tinha uma frequência menor uma frequência repetida menor CAG menor que 22 e eles ficaram em média 25 dias hospitalizados e só e 45% deles foram admitidos na UTI tá? Depois o outro grupo 34, né? 52% dos homens tinha essa sequência repetida mais que 22 vezes, né? Então CAG maior que 22 e eles tiveram uma média de 47 dias de internação e 70% deles foram admitidos na UTI então pegaram a relação que quanto maior a repetição dessa sequência a CAG maior foi o tempo de hospitalização que esses homens tiveram e maior foi a porcentagem que foi para UTI né? Então 70% deles foram para UTI contra 45% dos outros então esse estudo ele sugere que haja essa relação né? Entre essa repetição frequente do CAG na citosina adeniligonina e a severidade de comídio e que esse CAG esse esse sequenciamento essa frequência repetida ela pode ser um biomarcador para pacientes que tenham maior risco de serem admitidos na UTI então você tem um homem com né? o que eles querem dizer? Admitiu no hospital um homem com alopecia androgenética faz esse sequenciamento para ver a repetição que ele tem né? se tem essa sequência muito repetida muita frequência ou não quanto mais repetida maior a chance maior o risco desse homem ir para a UTI desenvolver as formas mais graves da doença então é isso que esse estudo sugere tá? Lembrando que é um estudo pequeno é um estudo observacional inclusive esses pesquisadores estão conduzindo um estudo clínico no momento aí o estudo clínico duplo cego randomizado para avaliar o que? a eficácia de antiandrogênicos do tasterida nesses pacientes tá? Mas vamos lá vamos seguir aqui aqui foi um outro estudo transversal feito no Peru né? Então um estudo observacional também notando ali observando que 98% 98% não 98 pacientes hospitalizados em um hospital no Peru foram incluídos no estudo 32% deles tinha comorbidades e 46% tinha alopecia androgenética e aí o que eles notaram? Que a severidade do COVID ela foi alta né? Foi moderada alta em 13% dos pacientes que não tinham alopecia androgenética mas ela foi severa em 89% dos pacientes que tinham alopecia androgenética então eu achei um número muito alto e aí o valor de P ó menor que 0,001 né? Menor que 0,001 então bem significativo não é não é aleatório esse número tá? Ele ele tá bem preciso então eu achei bem bem significante esse estudo depois um outro estudo aqui ó que aí na verdade aqui já é uma hipótese médica tá? Essa hipótese ela considera o seguinte que os andrógenos e os seus receptores né? Eles estão então associados a uma supressão da resposta imune beleza? Eles consideram que homens com altos níveis de testosterona estão também associados a uma redução da resposta da vacina da influência isso eles viram em um outro estudo que eles pontuam nesse então homens vacinados pela influência né? Vacina que já existe já é bem conhecida já é bem consolidada todo mundo já toma então homens que tomam a vacina da influência e tem altos níveis de testosterona não fazem anticorpos não fazem a quantidade de anticorpos esperada e não fazem essa quantidade por muito tempo então quer dizer eles já tem uma resposta menor à vacina né? por eles terem um alto nível de testosterona então considerando esses dois pontos esses autores eles levantaram uma hipótese de que os andrógenos dos seus receptores desempenham sim um papel na modulação da resposta imune ao coronavírus e que se isso for estudado mais a fundo é muito importante levar isso para os testes das vacinas né? e eles ainda colocam assim que além do que? os pacientes com alopecia androgenética vacinados também podem incluir uma terapia com antiandrogênico a fim de melhorar a resposta imune ou seja tem que ficar de olho nesses pacientes que são mais sensíveis a andrógenos que tem níveis mais elevados de andrógenos porque eles podem não responder a vacina então é bom que avaliar comprovar essa teoria porque esses homens ao serem vacinados o que pode ser interessante para eles? que façam no momento da vacinação e por um tempo após uma terapia com antiandrogênico para reduzir o nível de andrógeno e deixar a vacina fazer efeito então olha a hipótese olha onde vai levando isso né? não é só a questão de agravar um quadro de covid mas e a terapia e a prevenção e a vacina e o que vem depois da gente ter essa informação então tem muita coisa por trás aí aqui eu trouxe esse estudo porque ele fala do risco do paciente desenvolver do risco do paciente fazendo uso de esteroide anabolizante desenvolver a forma mais grave do covid porque né? faz todo sentido então e aí é um um estudo um relato de caso que aqui era um homem de 28 anos que estava fazendo uso de oxandrolona 40mg por dia que é um esteroide anabolizante e aí esse homem ele foi admitido no em atendimento porque ele eu não coloquei aqui nos slides mas a história era o seguinte ele foi evoluindo muito rápido então em poucos dias de infecção ele já estava com sintomas que foram evoluindo muito rápido ele procurou atendimento médico e aí ele foi incluso em um estudo então ele aceitou participar desse estudo em que ele seria tratado dessa forma ó proxalutamida que é um antiandrogênico 600mg dia por um dia perdão 600mg em um dia seguido de 200mg por dia por 7 dias entenderam? então ele entrou num estudo em que ele tomava uma dose mais alta uma dose de ataque de proxalutamida 600mg e pela próxima semana os próximos 7 dias reduzia pra uma dose de 200mg dia ele topou e aí o que aconteceu é que após a primeira dose após as primeiras 24 horas da medicação ele já começou a evoluir muito bem ele estava piorando muito rápido e ele começou a evoluir muito bem ele teve uma resposta muito boa muito rápida então começou né essa questão e é isso que está sendo muito estudado né porque é o que eu falei não basta só a gente colocar estabelecer essa associação de que andrógeno piora a calvície não mas o que a gente vai fazer com essa informação? pô a gente vai tratar com antiandrogênico a gente vai fazer o que em relação a vacina esses homens tem que fazer terapia antiandrogênica também pra poder tomar vacina e ser eficaz então é o que você faz a partir dessa teoria estabelecida que ainda também não está completamente estabelecida tá então os estudos estão acontecendo estão acontecendo a todo vapor mas são os estudos que demoram e aí os pontos importantes que são colocados a partir desse relato de caso né que o uso de esteroides anabolizantes portanto pode sim aumentar o risco de infecção grave já que a gente está falando que andrógenos aumentam esse risco usar esse andrógeno pra fim estético ou por qual fim seja terapêutico enfim também pode aumentar tá mas que um antiandrogênico potente porque a proxalutamida ela não é usada em tratamento de calvície gente ela é usada em tratamento prostático tá e um antiandrogênico potente foi capaz de melhorar o quadro e melhorar muito bem fazer uma evolução muito rápida e aí eles colocam também que o tratamento precoce com antiandrogênicos em pacientes com aumento de atividade atividade antiandrogênica pode contribuir pra redução de sintomas e o agravamento da doença então é o que eles pontuam também né esses homens hospitalizados com alopecia endrogenética com covid evoluindo muito mal que que a gente acha né que que a gente pode fazer sobre isso tratar com antiandrogênico pode ser pode vir a ser uma opção é isso que está sendo discutido bom existem muitos estudos tá falando sobre o tratando sobre essa questão de querer tratar com com antiandrogênico estudos colocando a dutasterida mesmo a finasterida mas é mais a dutasterida e aí eu quis trazer pra vocês essa parte dos aspectos psicológicos mas também sobre o tratamento aqui né primeira coisa sobre o aspecto psicológico cuidado com o looping o que que quer dizer quando o paciente chega no seu consultório cuidado acalme ele tranquilize ele explique pra ele se a gente está falando de um efluvio telógeno ou até mesmo de uma lopecia areata enfim explique pra ele que o fator que causou aquilo que é o covid já está no passado já não existe mais e que por conta disso esse cabelo vai parar de cair ele vai se recuperar então é o que eu falei a mesma coisa que eu expliquei na última live no que eu falei sobre o tratamento do efluvio telógeno né se coloque no lugar desse paciente tenha empatia por ele explique pra ele como tudo isso acontece o curso dessa doença explique pra ele o que vai acontecer desenha o ciclo capilar as fases de crescimento e ele vai se tranquilizar porque aqui o que eu vejo na prática é muitos pacientes pegam o covid e já me mandam mensagem livre pelo amor de Deus eu preciso marcar uma consulta porque meu cabelo vai cair porque eu não quero que meu cabelo caia eu estou com covid e eu já estou morrendo de medo da queda calma não é assim não existe um tratamento precoce pra gente evitar que essa queda aconteça não existe também algum marcador de que a gente fala olha a partir disso então sim você terá queda ou não você não terá queda não existe isso é aleatório parece né quem tem queda e quem não tem sintomas graves sintomas mais brandos é meio aleatório então tranquilize o seu paciente em primeiro lugar ele não pode entrar num looping de desespero de ficar desesperado de ficar ansioso de sentir medo por conta dessa queda dessa queda vir a acontecer e ele entrar num desespero maior ainda por conta dela por conta do que ele ouve falar o próprio covid já é um fator de desespero em que muitas pessoas digo por experiência própria é um tanto quanto ansioso estressante e angustiante você pegar o positivo porque você fica com medo da evolução daqueles sintomas do que pode vir a te acontecer e aí além dessa questão né toda da própria infecção ainda tem essa questão da queda né que reflete na autoestima do paciente e é muito importante então eles sentem muito medo e é muito perigoso eles entrarem nesse looping de começar essa queda super acentuada e eles desesperados por conta disso e aí esse desespero fazer com que a queda se prolongue e aí essa queda se prolonga e ele fica mais desesperado ainda e aí fica nessa nesse ciclo que não acaba do desespero causar mais queda de a queda causa mais desespero desespero causa queda queda causa desespero e o paciente não sai dessa então primeiro tranquilize o seu paciente explique pra eles coloque no lugar dele tem empatia acolhador que ele tá sentindo em relação a isso tá mas pra tratamento gente não tem muito o que fazer né se vocês entenderam como funciona o efluio telógeno da última live vocês entenderam que essa queda vai seguir o curso dela e não tem como a gente impedir que ela aconteça não tem como a gente barrar ela no meio ai começou a cair então deixa eu fazer alguma coisa e parar essa queda vocês acham que se fosse possível eu não teria feito isso por mim pela minha mãe infelizmente não tem como então essa programação ela foi feita lá atrás e ela vai seguir o curso dela não tem jeito o que acontece o que o tratamento visa pode fazer como eu falei na última live é estimular os próximos ciclos capilares então o mesmo tratamento do efluio telógeno que eu citei na última live quem não assistiu dá uma olhada lá é o que eu falo aqui pós-covid cheque a casinha do seu paciente cheque se tem alguma deficiência nutricional cheque como tá a ferritina vitamina D vitamina C zinco vê se tá faltando alguma coisa já aproveita se ele não tem exame de 60 pede um TSH vê como é que tá se tiver ruim caminha pro endócrino enfim aproveita pra fazer esse check-up no seu paciente e vê se alguma coisa pode ser melhorada ali no mais você pode fazer procedimentos pra estimular a reentrada desse fio na fase anágena então estimular que essa fase anágena volte que esse ciclo se complete e a fase anágena volte o quanto antes pra isso você pode fazer mesoterapia você pode fazer laser de baixa potência e aí deixa essas frequências mais apertadinhas com intervalos menores entre as sessões pede pro paciente vir a cada 15 dias numa mesoterapia se ele tiver muito desesperado fala pra ele ver cada semana laser se ele tiver muito desesperado fala pra ele ver duas vezes na semana se não semanalmente então vai adequando dessa forma é difícil porque como que eu lidei com o meu efluvio telógeno fiz um tônico e fiz algumas poucas sessões de laser poderia ter feito muito mais mas não quis por quê? porque eu tinha consciência de que isso ia passar e passou três meses acabou continuo com pouco volume de cabelo? continuo porque até crescer o comprimento que tava aquele que caiu vai demorar mas paciência não tem como eu acelerar esse processo também só que é difícil falar pra um paciente que não tem nada pra fazer é difícil falar assim não precisa fazer nada porque essa queda não tem solução não é isso que ele quer ouvir de você então você explica o caso mostra pra ele como funciona fala olha essa queda vai parar sozinha e a gente não consegue impedir esse curso mas a gente consegue com o tratamento estimular o próximo cabelo que virá você quer fazer esse tratamento pensando no futuro saiba que nós não estamos impedindo a queda agora nós estamos programando o futuro é isso você quer fazer isso você está disposto porque tem paciente que fala ah não então eu entendi beleza acredito vou confiar vou esperar e aí ele fica em paz com essa informação de que ele recebeu e ele decide não tratar o efluvio telógeno dele mas existe aquele paciente que está muito desesperado que mesmo explicando tudo ele continua muito desesperado e para esse paciente você fala vamos tratar vamos programar o futuro vem aqui vamos fazer laser vamos fazer medioterapia vou te passar um tônico vou te passar uma suplementação nutricional se precisar vou te indicar alguns antioxidantes tá então faça isso pelo paciente porque ele quer fazer e mal não faz você está programando o próximo cabelinho que virá para que ele venha na potência máxima tá então depende de como cada um quer lidar com esse efluvio telógeno alopecia areata alopecia areata como que eu trato alopecia areata pós-covid como eu trato qualquer alopecia areata tá então tônico loção anti-inflamatória loção minoxidil também faço aplicações intradérmicas com minoxidil fator de crescimento só mas aproveito para checar a casinha do paciente como é que estão seus níveis nutricionais como é que estão as suas vitaminas né os seus hormônios e se tiver alguma coisa para pôr em ordem a gente põe certo gente é isso que eu tinha para falar sobre covid se vocês quiserem compartilhar algum caso comigo que vocês tenham alguma experiência de vocês tá podem mandar se não a gente já encerra que eu recebo bastante caso lá pelo pelo instagram as pessoas falam bastante comigo por lá falam assim ai Lívia ai eu recebo muito isso né pacientes que ah tem a questão também de pacientes que estão tratando por exemplo um efluvio crônico uma alopecia androgenética que falam meu Deus se eu pegar o covid o que vai acontecer vai acontecer que você pode vir a ter um efluvio agudo que piore seu quadro que desante o tratamento mas a gente começa de novo não tem problema a gente começa de onde parou e a gente vai vai contornando a situação tá o mais importante realmente é conscientizar o paciente acalmá-lo e explicar sobre esse curso que tem início meio e fim né e que ninguém vai ficar careca por conta do convite por conta do efluvio da loja que ele faz certo então é isso gente um bom fim de semana pra vocês excepcionalmente a nossa live foi hoje mas o normal é que ela aconteça toda terça-feira às 20 horas tá então espero vocês não nessa próxima terça que estarei viajando por isso ela está adiantada hoje mas para a outra tá bom um beijo um bom fim de semana tchau 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 tchau